Fala galerinha do youtube, por favor, graças a você. Eu queria começar o vídeo toda emocionante, mas não tem como, é uma musa. Cara, esse cabelo tá lindo no show, nunca me convencendo, eu já comprei até produto pra cabelo cadeado, tá lindo, tá linda. Galerinha do youtube, a gente vai conhecer a história da Val, a casa dela, a história dela, ela faz parte do Prato Google Evolution, é a nossa musa, tá com cocô de musa mesmo, a esperna, pelo amor de Deus. Vamo lá, Val, vamo lá. Vamoooosssssssss. Eu moro aqui uma vilinha, gente, eu moro em Curicica, é uma vila aqui, todo mundo ajuda, todo mundo, é muito legal, tem várias portas, um bem seguro, e é isso, é, eu só conheço essa parte que eu me mudei pra cá também, não conheço muito. Que legal, mostra pra galera aqui, mostra pra galera. Ah, que galera, minha. Com licença, que casa bonita. Oh, casa da Valo. Estudiosa, mas aqui. Não, esse aqui é da minha, da minha amiga, que eu moro com a minha amiga, mas ela é estudiosa. Não, mas eu estudo a minha, dos três irmãos aqui. Pera aí, olha o que que temos aqui, ó. Uma vibe. Temos uma vibe. Uma, um jump. O jump que a Silvia me emprestou. A Silvia. A Silvia me emprestou. A Silvia me emprestou. Tá legal. Vai fazer carne, quase. E mostra sua casa, mostra sua casa. Com licença, vamo lá. Oi, gente. Me ligam mais. Cozinha. Tô chiantando um café, não é todo empalmado. Vou tirar só o café pra vocês. Opa, a cafezinha de aceita, né? Ah, não tem caloria. Café pode, café pode. Nossa, tá com um portão, cara. Ai, tá com uma esperma bonita. E consegui melhorar o Dulce, que é uma coisa que... Que te incomodava. É, porque eu achava que minha posterior era muito grande. O meu quadríceps é grande, só que o Dulce não acompanhava. Ai, eu comecei a treinar a Dulce segunda-feira, que eu tô mais descansada. Então, isso. Segunda-feira é dia de Dulce pra mim. Ai, eu tô mais descansada. Eu me sinto mais que outra pessoa. Você chegou a ver? Ah, a outra moradora da residência. E aí, ó. Ah, minha amiga. Outra moradora da residência. Minha amiga fitness. Tu é fitness? Vem aqui pra eu te esperar. É, eu sou fã, sou fã. Ai, tá bem a outra moradora. Por quê que eu vivi? Nossa, nossa, uma surpresa. É uma amiga. Sério. Eu falei pra lá. Porque são tantas... Minha irmã, você é fã pra c****. Ela que me ajudou nesse mundo fitness. A gente se encontrou, na verdade, né? Uma ajudou a outra. E ela é muito grata por você. Claro, assim, foi uma mudança incrível na vida dela, né, amiga? A gente se conheceu no Grajaú, né? E... Não sei, foi uma reviravolta tão grande De quando a gente entrou nesse mundo fitness e a gente começou a seguir marcas e falar. E ela sempre dizia, né? Eu quero ser patrocinada por uma marca, amiga. Eu quero ser atleta e tal. Eu falei, claro, cara. Pô, vou te ajudar no que puder. E, assim, do nada. Acontece tudo isso, tudo que eu falava. Porque quem me conhece sabe que eu sempre falei. Você patrocinada, você patrocinada, você patrocinada, você patrocinada, você patrocinada. Conversava com a amiga do seu desejo. Quem foi patrocinada? Na melhor, na número 1, gente. Na número 1, gente. E ela participa de um grupo em que eu perturbo. Cadê a comida? Cadê a água? Cadê o treino? Vamos treinar! Ah! E hoje, a avaliação física de vocês. Eu vi que você cresceu. E isso é muito bom. Então, uma coisa que a gente te falar é importante. Qual o seu nome? Elô. 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 Como que a vó, no dia a dia, ela é disciplinada? Conta pra gente. Assim, aos extremos, às vezes, né? Acho um pouco ser chata. Mas eu entendo que tem que haver disciplina pra conseguir chegar no objetivo. E ela acorda cedo, já preparando as comitinhas dela. Pesando. Cadê a balança aí? Pesando tudo direitinho. Disciplinada também com o treino, né? Tem dias que a gente não tá bem. Ela me ajuda muito nessa questão que, às vezes, o emocional toma muito conta das pessoas, né? Dos seres humanos, hoje em dia. E, às vezes, a gente fala, ai, vou treinar não. E ela tenta passar por cima disso, cara. Isso é muito fantástico, né? Essa questão disciplinar de cada ser humano, inclusive, dela. Pela questão de levar a sério o projeto. Um projeto muito importante. Que pegou a gente de surpresa, né, amiga? Do nada, na internet, um projeto? Como assim? Que que é isso? E ela já foi se inscrever. Passou nas provas. A gente fez até uma chamada no dia. E eu fiquei... Choro. Choro, né? De repente, toda essa atração do universo de coisas boas na vida dela. Então... Eu aprendo com ela. Com você, assim, com você nas redes sociais, claro. É... Então, assim... É muito gratificante. Ela tá superando todos os dias. Acredito que... Com mais passos, né? Vai chegando, né? Ao sucesso. Ao... O bom inimigo do ótimo, né? E o ótimo inimigo do excelente. Então, acredito que cada dia, cada passo, a gente tá em busca disso. E eu venho aprendendo muito com ela como é. Que legal. É... Mau, eu acho que você tá numa crescente maravilhosa. Eu até imaginei que eu ia ter esse corpo. E o que quer dizer também que quando você chegar lá hoje, você vai estar com o nível de gordura mais alto. Sabe disso? Escuta, mas isso é bom. Por quê? Olha que legal. Pra você conseguir um corpo legal, você precisa colocar nutriente. O nutriente vem, gordura vem. Só que não é a gordura. É o que tá construindo embaixo que me interessa. Depois a gente limpa essa gordura. Então, vamos focar em continuar crescendo esse mês. É pra vir gordura mesmo e massa. Pra no mês final a gente secar e limpar você. Pra tirar muita onda. A gente não pega esse corpo aqui, ó. Tá, linda, cara. Ah, o sonho é essa perna. Essa perna aqui. E aí... Ó, tá bem, ó. Tá bem, ó. Tá bem. Tá... Mói, só de pernão. Ai, meu Deus. Eu tô chouxa, porque eu vim do ar. Não tô desasso cansada. Não, mas você... Não tem que falar. Conte a pessoa que eu vim. Você vê mais. Não, pelo amor de Deus e tudo. Tipo assim... Cara, é porque as pessoas não tem noção. Sim. Eu conheço muitas pessoas que na internet é uma coisa pessoalmente. Eu sei que você... Cara, eu sou uma pessoa desconfiada. Então eu fico tentando achar defeito nessa mulher. Eu fico tentando. Eu juro, Vivi, que eu fico assim... Cara, essa mulher deve ter algum defeito. Só que... Não é sobre físico. Cara, você ajuda os outros. Tem um milhão de coisas que você faz que você não posta. Que você não fala. E eu admiro isso. Porque... Meio milhão de pessoas falam... Crescem em cima disso, né? Na verdade. Ajudam os outros a influenciar. Mas também quer crescer. Então você faz tanta coisa... Isso, você não... Você mostra isso aqui. Aí o nego tá achando... Caraca, ela tá exibida. Só que tu tá fazendo por trás nove coisas que nem, sabe? Isso é bom. Entendeu? E eu fico muito grata a Deus. Sempre agradeço a Deus. Ao universo pela sua vida. Pelo pessoal da group. Pelo projeto. Pelas meninas. Tudo. Porque... Minha vida fez isso aqui, ó. Mudou a sua vida. Totalmente. Eu sou outro ser humano. Tava falando com a doutora Maria aqui. Tô muito tranquila sobre a avaliação. Tô fazendo a minha parte. Com certeza. Então assim, tô treinando. Tô conseguindo comer. Tô conseguindo dormir. Tô me esforçando bastante. Então assim, o que deu resultado ali. Eu tenho que lidar bem com aquilo. Porque foi o resultado que eu pude entregar naquele momento. Porque eu ficava me cobrando muito. E me acabava me sabotando. Porque aí eu me magoava. E eu ficava, não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo e tal. E agora eu tô tranquila. Eu tô feliz. Mas parece que depois que você se libertou disso. O seu shape... Bum! A volta tava difícil. Subiu o shape dela. Tava sempre na baixa. Eu não entendi o porquê. E ela se cobrava demais. Tava três horas. E as filhas falavam assim. Não, não. O Paulo tá errado. Mas ela queria ser perfeita. Queria ser excelente. Eu falei assim. Faz só isso. Então tá. Pegou e fez. Certo. Falou. O menos é mais. Vamos sentar ali. Porque eu quero você contar essa história. Vamos lá. Essa é a... Ivana. E eu sou o quê? A faca madrinha da pau. Tu fez aquele tagão bonito? Caraca. Mas era assim. Mamãe que fez, né? A gente só deu aquela vez que fez cara. Caraca. Eu falei pra ela. Nunca mais falei. Você tá linda assim. Tá bem. Cara, você não tem noção como vocês. Que maravilhoso. Todo mundo no grupo. Nossa, 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 nossa. Que mulher bonita. Graças a ela. Porque ela teve paciência. Como sempre na minha vida, né? Ela vai te explicando. Porque ela sempre foi minha mãe. Sempre que doa de mim. Sempre. Porque ela há 10 anos mais velha do que eu. Então... Ah, então senta aqui do meu lado. Vamos sentar as três aqui. Ela que escolheu. Ela que escolheu o meu nome. Como eram duas meninas. Acho que ela foi assim. Vamos ficar por ciúmes. Vamos deixar ela escolher o nome. Então, na época, ela com 10 anos de idade. Estava olhando o livro de Paulo com ele. E... Tinha uma passagem ainda das Valkilhas. E ele falava das Valkilhas. Mas daí ela decidiu que o meu nome seria Valkilha. Sabe? Eu acho que ela é muito super linda. Ela é muito linda. Tem um coração muito bom. Muito guerreira. Tem hora que a Val... Cara, cada uma do meu projeto. Reage de um jeito. A Dan é aquela que ela não gosta de estar ali. Mas ela dá o resultado do jeito dela. A Val, ela do nada some. Porque ela tem que fazer trabalho. Quando ela volta. Ela volta melhor do que ela saiu. E eu vejo que isso é muito real. São problemas reais reais. E eu não quero... Ah, eu tenho que estar seca. Trincada na semana. Não quero que você esteja na sua melhor posição. Ele está um corpão. Com certeza. Um corpão, tá? Um corpão. Cara, você está uma cor maravilhosa. Vocês são da onde? Vila Isabel. Vila Isabel? Vila Isabel? Vila Isabel. O que ela falou. Minha mãe ficou preocupada. Como ela era que seria uma menina. E as dez anos diferentes deu tempo de ciúme. Que é o que parece que tem um comportamento meio fofinho. E aí ela me deu a oportunidade de dar um nome pra minha irmã. Aí realmente pra eu ter esse apego. Eu gostei muito de conhecendo. Eu não tinha contato com as lendas vikings. E aí quando eu soube o que eram as valquírias, né? Que são ninfas. Que levam a alma do guerreiro. Que mora em Valhalla. Valhalla. Eu falei, pô, eu soube uma irmã assim. Ninfa. Que leva guerreiro. Que ela também só leva. Ela é muito guerreira. Não sei. E a valquíria da mitologia, ela só leva pro Valhalla que ficou na guerra. Quem tá em casa e descansando não tem a honra de conhecê-la. São os grandes guerreiros. São os grandes guerreiros. Eu queria isso. E aí ela tá aí nessa inspiração que é muito dela, né? Ela é uma pessoa muito forte desde muito jovem. Esperta. Muito esperta. Perceptiva. Eu tinha, devia ter uns 17. Não. Já era 18, 19. Só que eu tava próximo dos 10. Na época tava a moda. E os brincos de argola de plástico coloridos. E tudo shiny, neon, rose neon, verde neon. E aí eu comprei vários desses. E aí um perdeu para racha, um perdeu para. Eu ia jogar fora. Ela falou, você vai jogar fora, irmã? Eu falei, ela, pode dar pra mim? Eu falei, posso. Mas tá sem tarraja. Não tá frio. Não, eu vou brincar. Tá bom. Porque ele me aparece. Perdão, Juju. Ele aparece com o dinheiro. Porque o que que é isso? Que dinheiro é esse? Não tem aquele de brincos. Tinha uma borracha antiga aqui em casa. Eu piquei. Fiz as tarrajas. Que racha. E vendeu na escola. E vendeu na escola. E prendedora nata. E prendedora nata. Com que ela vê uma boa oportunidade. Ela se joga. Se entrega. Você sabia que eu botei você no palco do ar, gente? Sério. É que eu ainda não gostei, ai Jesus Passa lá no palco do Arlo de você treinando Que medo, muito obrigada Eu só pude levar uma das meninas, né? Então eu ganhei a Gabi Não, mas eu, cara, me senti super feliz por ela Eu mandei mensagem a uma amiga de nós Desentando muito a gente Caraca, que bom que é você E assim, a história dela Eu falo com ela sempre, cara, me inspira Porque eu falo pra todo mundo Sabe aquela amiga que a gente tem orgulho de falar que é minha amiga? Eu falo, gente, ela acorda cedo Ela faz o cargo, ela sai da zona oeste, vai pra zona sul Ela volta treinando de noite Tipo assim, ela é perfeita Porque ela faz o que ninguém quer fazer Todo mundo bota desculpa Eu fico até arrepiada Porque ela é um ser humano fora de série Então ela ter sido selecionada Nesse momento, cara Não teve erro algum, foi pra mim Eu senti tão feliz, assim Eu postei a foto, tipo assim, alegre Minha mãe, que maravilhosa Minha padre, madrinha e minha irmã Parecendo só esse ano Eu acho isso muito legal na Val E isso é uma qualidade que pouquíssimas pessoas têm Você fica muito feliz pelo próximo Sempre Porque ela conquistou aqui, não sei o que E a Val, quando ela estava diferente Foi na Ana Ficariana Que é um dos maiores influenciadores do Brasil Ele falou pra ela que a genética Você tinha a genética de uma campeã E eu acho que você canteu a vida No shape, no palco Se você fizer, onde você quiser E conta pra mim Como é que você vai parar que me solicita? Bom, assim, essa história, cara É muito engraçada Porque assim Eu resolvi virar fitness, né? Minha irmã teve uma participação Porque, na verdade A gente já morou em Bruna Isabel Só que não curava mais lá Então eu já morei em vários lugares diferentes Mas a gente tinha Mas estava lá no Rio morando Depois da pandemia Na casa da minha avó E aí Estou acontecendo várias situações De família Sabe o negócio de casa De família Pra... Como a minha irmã é uma pessoa Da paz, do amor Assim, hoje eu sou uma pessoa Também da paz, do amor Mas ela sempre foi muito Então ela falou Vamos em lugar Vamos voltar pra onde a gente Porque ela estuda na UERJ Então assim É interessante Porque eu saí aqui Pra vários lugares do Rio Ela não Ela continuou naquele núcleo Líder na Norte Ela gosta muito da Líder Então assim A gente ia voltar pra lá Mas ela já morava lá E tinha um namorado Ela tinha um namorado E esse namorado Incentivava ela a entrar na DNA E aí Ela já conhecia eu Quando criança Passei lá Que tem uma feira Ela pagou Minha primeira Mensalidade Pagou a minha primeira Mensalidade lá E aí Desconheci a treinagem Muito depois Foram acontecendo Diversas coisas E elas foram Foram horários diferentes Eu fiquei indo sozinha E ela ia Em outro horário de horário Porque eu vou fazer dois Ela não foi mais Mas aí Eu conheci a DNA E é aí Que começa a história De eu vir para a Kintursita Porque eu conheci a DNA Conheci a Carol Como você sabe E quando eu falo DNA Eu falo Carol Porque foi tudo por causa dela Eu mudou Me tirou de um buraco Me mandava mensagem Se eu não fosse Igual você manda mensagem Para a gente Quando está muito dormida Ou quando acontece alguma coisa Ou quando você percebe Sente algo Coisa de mãe Você está tudo bem Não sei o que Quando a gente faltava A fazer isso Então assim Eu já não estava tão bem Naquele momento Na situação que já aconteceu Sobre relacionamento É o relacionamento na rua E aí vai dando tudo Ao redor É a manata Então eu resolvi me cuidar E me amar E falei Vou E a Carol foi a sua Sua virada de chave Conheci ela Quando fiz uma maratona de carro Inclusive Eu via você lá Ficamos Ai meu Deus Eu vou lá na frente Eu não lembro da vóquinha Cara Eu dei Eu pegou uma foto Nossa Que você estava Com uma roupinha Do Brasil Um conjuntinho do Brasil E eu estou com esse macaquinho Aqui mesmo preto E o Nicolas Eu já treinava Algumas vezes com ele Lá na DNA Conheci ele lá Na antiga E aí ele pegou e falou assim Caralho 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 E aí DNA mudou minha vida Total DNA vai se mudar Inclusive Conheci minha melhor amiga Minha irmã Que eu morro junto Que é nós duas Foi Sabe quando Não sei se tinha acontecido Na sua vida Você conhecer alguém Ficar com alguém E nunca mais querer se separar Foi nós duas Então assim A gente já foi E a DNA ia se mudar E eu estava morando No Brasil Alô Porque eu acabei me mudando Para lá E aí a gente falou Cara A gente vai ter que se mudar Para a DNA Não tem como a gente parar Estrena lá Não sei o que Caradas e DNA Caradas e Carol Tais Na verdade Caradas e Carol Tais É Que ela e É O último exemplo É onde a Carol Tais A gente Entendeu Então assim A gente procurou uma casa Na verdade Ela ficou em fundo E a gente só mudou o endereço Aí o Uber daqui Até a DNA Dá para 20 reais Então tá ótimo Dá para cada uma Paga 10 reais Caralho Eu não me mudei Nem sabia como era a casa Não sabia como era nada Porque ela fez tudo Resolveu tudo E a gente veio para aqui Vai fazer um ano agora Em maio Aqui é bonitinho É Aí tem lá em cima Tem um boneiro Dois toatos Que aí tem esse aqui Que seria um socialzinho Na mãe E a filha é bem tranquilinha Hoje Quando a gente chegou Hoje o morador De Solício De Alvando E como que você viu O projeto Se for lá Se inscrever Como é que foi isso Cara Eu fiz um vídeo No meu perfil Depois eu vou te mostrar Eu mandei aquele vídeo Seu e da Silvia Que vocês estão Na frente da academia Pulando com umas bolinhas Com uns negocinhos Cara Eu faço as coisas Isso Eu mandei aquele vídeo Para vários amigos Vários Tanto que quando eu fiz um vídeo Eu postei alguns prints Eu mandei para meus amigos Eu falei Me menciona Me menciona Me menciona Me menciona Me menciona Me menciona Botei no meu story Eu falei Gente por favor Eu sei que para vocês Renata Mas se vocês puderem Me mencionar Eu fui lá Falei porque eu gostaria De participar do projeto Não me lembro exatamente As palavras Mas escrevi lá Nos comentários Fui ver minha vida Mas eu sempre estive Dentro de mim Que eu seria Patrocinar Eu sabia Então eu já só faltava O quadrocínio Eu falei É agora Eu já tinha Não me importava a cidade Não tava A Bibi fala É você Só isso Então foi muito legal Porque Eu saí daqui no dia Fui para lá E como o Léo falou Eu Eu não sou exibida Você já me conhece Eu fui te catar lá no final Eu não sou uma pessoa exibida Então assim Eu parei onde dava Porque Se você ficar na frente Realmente Você não pode descansar Não pode acontecer nada Eu sabia que eu não alcançaria Mas eu falei Cara Eu vou ficar aqui E se for o meu momento Vai ser Não importa onde eu esteja Mas eu Sabe quando você tem aquele sonho E você Mas você pensa Cara Tipo assim Milhares de mulheres Mulheres de f*** Mulheres Acima do peso Abaixo do peso Mulheres Estou em uma desistindo Não teve uma Que olhava pro lado Que tinha alguém Tipo Reclamando Mas fazendo Curtinho Mas fazendo Tipo Vários tipos Mulheres Eu falei Cara E me colocaram medo Porque eles falaram Que ia ter que ser Estereótipo de gordinha Quem disse isso? Não é essa Com louco falaram Que seria O projeto é estereótipo de brava Ou seja Deu conta do recado Vem Gordinha que eu digo É acima do peso Pra poder ter essa Trifurmação De que perdeu muito E aí tem uma Trifurmação muito grande Sabe Eu falei Cara Eu sou madra Eu não vou ser escolhida Mas eu vou tentar Falei Não vou desistir Fui Léo escolheu Aí eu já fiquei tremendo Falei Aí já mudei mensagem Pra minha amiga Pra minha amiga Ela nem tinha acordado Ele Faz isso Já passei Falei Amiga Você não pode Entendendo Cara Eu fui escolhida Léo Escolheu Acredito Então eu nem tirei foto Com você e com ele Porque eu fiquei Tipo assim Tão em êxito Que eu falei Cara Não é possível Porque Eu acompanho o Léo Tem uma Ponte dele Pronta Você também Acompanheu muito tempo Tipo Admiro demais Pela pessoa Que você É muito difícil Pessoalmente Ele também Aí tá bom Novamente A outra parte Lá ainda Teve uma questão De que eu tava Com medo Porque eu estava Trabalhando na época Em uma situação Que não sei se ia Cruzar Então assim Eu fiquei Amaporada Com várias coisas Mas a Glau Que é uma professora Da linha Olhou pra mim E falou Caramba Eu também Se tiver que ser Se eu Vai ser Se você ficar com medo Você vai perder Tempo De aproveitar Tudo isso Que você tá vivendo Olha o que aconteceu Com você Meu Deus Eu fiquei Meio nervosa Desesperada E aí Teve a final Caraca Quando a Silva Me escolheu Eu falei E ela lutou Ela deu o gás Me machuquei Que tá até hoje Aqui a cicatriz Tô tão desesperada Ela fechou o aparelho Porque ela bateu Isso Eu fechei o aparelho E desci Em vez de subir E fechar Entendeu E aí Tu bateu E eu queria continuar E ela sendo ali Eu na verdade Assim Eu só fechei o olho E falei Cara Sério Pudir A tudo que eu acredito Ao universo Pra me ajudar Porque Era a chance Da minha vida Sabe Então assim Eu não podia perder Porque eu parei Não podia perder Porque eu tava doendo Se muitas pessoas Falam Que a gente Pode controlar A nossa luz E você Poxa Você tá gastando 150 quilos 170 no livro Tá pesando Só que você tá controlando Aquilo Entendeu Como você fala Eu adoro Uma frase Que você fala Que é papel Isso é papel Quando eu vou pegar Muito peso Já entra Isso é papel É papel Pra mente Entender Que aquilo ali Não é nada Entendeu Os jogativos E eu pego todos E a nota do meu Vou aqui E uso Pra mim Que funciona E aí Toda aquela seleção Falar, prova Eu me machuquei Fiquei mais desesperada Minha droga Você me trazê Quando eu fui escolhida Cara Eu não sei como descrever A coisa mais incrível Você na minha vida toda Toda E como que tá sendo Participar do projeto Ai, bebê Você é incrível Porque minha vida É muito boa Sou outra ser humano Sou outra mulher Eu acho que você é mais leve Muito mais Nossa Eu sempre me cobrei muito Não preciso Não, não Então Esse projeto Com uma Com você Tipo A maior Pra mim Do mundo BITNESS Com a grossa A maior Entendeu E assim E vocês Todos os solícipes Sempre ali Vocês sempre Vem tranquilos Só quero ver Que vocês façam A desfeição De vocês Mas que vocês Entendam Que isso é importante Seu objetivo Você nunca chega lá E fala assim Vocês tem que beber 3 litros de água por dia Vocês tem que falar Gente Eu não vou beber água Porque fica sem Cebolite Desinflama Você dá a solução Pra gente E a gente Tipo assim Quer que ser esperto Vai lá E o que ele faz É o que eu falo Hoje a gente tem tudo Tudo que elas não tinham Tudo que precisa Eu falo assim Olha o louco dessa menina Quando eu fui editar O vídeo do Arnold Você tava magrinha No rec É outra Valkyria Você tá com uma Corpão Entendeu Tá linda Toda pessoa Não Eu quero te dizer Que o projeto Tá acabando Daqui a dois meses Mas que eu vou começar Uma seleção Pra atletas Se for do seu interesse Participar Vamos cair pra dentro Tem que lutar Olimpia Não Olimpia Não tá um bando de atletas Armarendo aí E eu quero que vocês Sejam lá E se for pra ser seu Você vai lutar por ele E é isso Eu não tenho problema nenhum Repetir a minha pessoa Pelo que a pessoa Mostre quem é Entendeu Eu quero isso E eu tô muito feliz Mas assim Eu tô feliz porque Você tá mais leve Sei lá Daquela pessoa assim Que dizia Eu sentia você muito assim Agora você já tá sempre Ah É Sabe Aprendi com você Tá vendo você lidar Com as coisas Eu tenho a sua mente Todo mundo O seu eu assim Todo mundo Tá leve Tá legal Tá feliz A gente vai conseguir Realocar aquilo que a gente Não conseguiu agora A gente não liga Muito do Caio Quando ele falou Eu pensava Porque assim você na hora Eu tenho uma pessoa Na hora vai ser É o que eu falo Nem o dinheiro Nunca no mundo Vai pagar Nem eu no palco do Olimpia Falando que tudo começou Que você vai pagar O que você tá fazendo Por mim E por as outras meninas E sem ganhar nada Em troca Entendeu Que é o mais lindo pra mim Assim Eu Todo mundo sabe Que eu tenho meu salário Só que Agora eu falo assim Faz isso aqui Fala isso pra mim Aí eu fiz isso aqui Aí eu tenho que falar Pra gente assim Chefe Esse custinho aqui É por causa Disso aqui Que vai ser bom Aí já vai assim De novo Mas a gente Agro Tem que te falar É realmente a empresa Que mais investe nas mulheres Porque Não tem Óbvio que a gente justificar tudo Mas como qualquer outra empresa Mas eles nunca me negaram nada Ah eu quero fazer tal coisa Faz E aí Valquíria É Eu vou Fazer um novo desafio Pras novas recrutas E eu quero que você Seja uma delas Que esteja de frente comigo Eu quero te fazer esse convite Um convite pra você Fazer aquela aventuria com elas Gente Não é possível A vida só melhora Depois eu conheci essa mulher Quero você comigo Incentivando elas Mandando elas treinar Vai Ai Claro Gente Pra eu aprender com você Com certeza Como eu te ensino Eu tenho um pai Pra educação física Não O que estou fazendo Vivi Você está fazendo? É anúncia Estou Quanto tempo falta pra acabar? Vai ter que vencer agora Tem que estagiar né Vamos arrumar um estágio Pra ela Eu falei até pra Silvia Falei Silvia Deixa eu estagiar Aqui Tirando Quem quiser aí ó Eu vou te arrumar um estágio Eu vou te arrumar um estágio Cara eu acho que você tem maior jeito de procurar as pessoas E falar em cuidar Vamos agora pro mercado Para fazer as compras das meninas Suas compras também E hoje você é o anjo do projeto Que vai cuidar das meninas Vamos lá Ai que lindo Claro Vou botar meu uniforme Meu manto Isso aqui é manto Gente E partiu E esse mesmo É só motinha Vem tá Gente Sonho da minha Eu vou te dar uma assim Você gosta? Ah tudo Eu quero Qualquer cor Qualquer tudo Essa aqui é minha Essa aqui é minha Você vai lá pegar seu manto Pessoal até o próximo vídeo Aqui todo mundo assiste Beijo Beijo Tchau Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas Diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos Matéria-prima importada Melhor custo-benefício Possuímos uma linha completa de suplementos Confira no nosso site